Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, primeiro, senhor Presidente, manifestar a minha indignação, tendo em vista a situação da saúde no Estado do Rio de Janeiro, dificuldade enfrentada pela população, dificuldade que alcança também, que abrange os hospitais federais. Não é possível que haja uma resignação com o que vem acontecendo, por exemplo, no Hospital de Bom Sucesso. Quer dizer que as pessoas vão morrendo, crianças inclusive, porque houve a suspensão, por falta de médico, por falta de equipe, das cirurgias para transplante, as famílias vão ficando enlutadas e os administradores, frios, distantes, como é possível ele ficar a situação da tuberculose, da dengue. O governador fechou o Instituto São Sebastião, Instituto de Infectologia no Caju. Os servidores públicos, antes atendidos na rede Azerge, a rede Azerge vem sendo fechada, está lá o Hospital Central, 11 prédios sendo demolidos, 42 especialidades e os servidores do IAZE. Sofrendo, porque nem lotação tem, não tem plano de carros, carreiras e salários, assim como os demais servidores na saúde do Estado. Então, senhor presidente, é deplorável verificar o que vem acontecendo. Quantas mortes ainda vão ter que acontecer, para que os governantes estejam atentos a uma de suas responsabilidades primeiras, dar um atendimento à saúde da população, em função de tudo aquilo que é necessário. Mas eu vence à tribuna, senhor presidente, também, para tratar de um tema que tem sido objeto de uma ação permanente da Assembleia Legislativa, através de vários de seus parlamentares. As enchentes, principalmente, na região serrana. Está aqui o deputado Nilton Salomão, de Teresópolis. Embora, ainda não tenha surgido nenhuma tragédia maior envolvendo Teresópolis, mas estamos recebendo comunicações. A população de Teresópolis está em pânico, assim como a população de Friburgo e de mais municípios da região serrana. A desgraça maior está acontecendo em Petrópolis, com muitas mortes, e também em Caxias, principalmente em Xerém. Mas esse problema é um problema recorrente, continuado. Quanto? Quanto foi aplicado? Quanto precisa ser aplicado? Quais são as obras de emergência? Quem está verdadeiramente morando em área de risco? Se durante esses últimos anos, com toda a catástrofe, ainda não é possível ter resposta para indagações elementares? Será que alguém em sã consciência pode respeitar um governador de Estado que diz que vai aplicar 3 milhões? De onde ele tirou essa cifra insignificante? Mas de onde? Será que ele ainda vai alegar a redução de receita com a questão dos royalties do petróleo? Não tem mais esse argumento. Porque o Supremo Tribunal Federal, pelo menos, numa decisão liminar, o Supremo Tribunal Federal restabeleceu a normalidade constitucional. Porque aquilo que foi aprovado no Congresso Nacional, a derrubada do veto, é o dispositivo que passou a vigorar, é flagrantemente inconstitucional. Há tempos atrás, quando surgiu o embate e o debate, falei aqui, não. Não há motivo para grandes preocupações, porque aquilo que pretende o Congresso Nacional, por sua maioria, é inconstitucional. Eu nem sei se é algo intencional. Mobiliza o debate, algumas correntes políticas faturam, inclusive o governador do Estado se apresentou como o grande defensor dos interesses do Estado do Rio de Janeiro. Tentou até dizer que liderava a luta em defesa do Rio de Janeiro. Eu tive a oportunidade de dizer, participo da luta, mas não sou liderado do governador. Participo até lamentando que não tenhamos um projeto nacional. Quer dizer que estamos jogando unidades da federação contra unidades da federação? O Sudeste contra o Nordeste ou vice-versa? Brasileiros sendo jogados contra brasileiros? Uma nova guerra de secessão? Vamos tentar, então, proclamar a independência dos Estados? Porque o Brasil não tem um projeto nacional? Um modelo de desenvolvimento? Que enfrente o contraste regional? Que realize as vocações de cada região? Um projeto afirmando a soberania nacional? Não tem. Estão aí, ó, a continuar leiloando o nosso petróleo, as bacias sedimentares? Então, senhor presidente, o governador vem e sinaliza com 3 milhões e a população envolvida. Olha, como fica a população de Xerém, a população de Petrópolis, da região serrana de um modo geral? Imaginei, inclusive, que estaria lá a postos em Xerém o Zeca Pagodinho, para chamar a atenção para o problema, já que é uma figura notória, mas que estaria lá, mais uma vez, desta vez, não só mobilizando meios, mobilizando socorro, mas, desta vez, denunciando o descaso, porque não é possível que a mesma tragédia vá acontecendo nos mesmos locais a cada chuva, sem que as providências sejam tomadas. Mas, quando eu digo as providências, providências que demonstrem a responsabilidade dos governantes. Ah, mas agora, vamos ver quanto o governo federal, a presidente da República, vai liberar para complementar mais de 3 milhões que o governador disse que vai aplicar. Chega a ser um deboche, uma afronta, um desrespeito à população. Então, senhor presidente, esta Casa fez uma comissão parlamentar de inquérito, houve comissão especial. E o que resultou disso? O que resultou foi que o governo virou as costas. Houve desvio de recurso público? Alguém está na cadeia por ter desviado o dinheiro destinado a obras de recuperação ou de prevenção? Não, a população continua sofrendo. Portanto, senhor presidente, pelo menos que o governador Sérgio Cabral não vire as costas que assuma o mesmo papel que tentou demonstrar que estava assumindo na questão dos royalties, que possa ele ser o grande coordenador e o grande mobilizador de recursos, exatamente para quê? Para a superação do problema, para a tranquilização da população, para que possamos amanhã dizer a região serrana xerém tudo está verdadeiramente protegido vai instalar apenas sirene para assustar a população olha nós instalamos sirene que quando ameaçar chover vocês podem começar a correr porque não é o risco é a certeza da tragédia então, senhor presidente vamos acreditar denunciando e exigindo que as providências vão ser tomadas para que amanhã as famílias possam morar com tranquilidade sem sirene mas com a certeza de que qualquer chuva não vai sair arrastando as residências e arrastando as vidas senhor presidente muito obrigado 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 Obrigado.